E um casal homossexual denuncia um caso de homofobia, sofrido em uma festa de formatura no Leopoldina Juvenil, um dos clubes mais tradicionais aqui de Porto Alegre. O psicólogo e empresário diz ter sido agredido pelo pai da formanda e afirma que tudo ocorreu depois de um beijo. O caso foi parar na polícia. Difícil esquecer a cena. Uma sensação de hipotência, de humilhação, de que tu não é um nada pra essas pessoas. Tu ser gay tu acaba não sendo um ser humano, não sei o que eles consideram, o tanto ódio que eles têm, só pra sermos gays. O casal estava na festa de formatura de uma colega de Raul. No início da madrugada de sábado, convidados jogaram bebidas nos dois. E tudo piorou após um beijo. Eles jogaram um verdadeiro, sei lá, copo inteiro, respingou em mim, quer dizer, respingou não, me molhou todo, respingou no Raul, mais em alguém que estava perto. E me molhou inteiro, assim, logo depois desse selinho. Marcos Vinícius pediu providências ao pai da formanda, que mandou o casal embora. Duas, dois ou três homens, ele incluído, me arrastaram pra trás de uma coluna que tinha perto, assim, derrubaram no chão, começaram a me bater com a mão aberta, assim, apertaram o rosto, chutaram nas pernas, seguravam os meus braços, muito fortemente os braços, enquanto tentavam levantar. A festa foi na Associação Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Vento, zona nobre de Porto Alegre. Em nota, o clube afirmou que não compactua com qualquer tipo de violência e que apenas locou o espaço. Por isso, segundo a direção, a responsabilidade pelo que aconteceu no evento é totalmente dos organizadores da festa. A história ganhou repercussão nacional depois que as vítimas relataram o caso nas redes sociais. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a denúncia e ouviu o casal nesta terça-feira. Não podemos permanecer silentes, né, diante de um caso tão grave de homofobia, mais um caso de homofobia envolvendo vítimas inocentes e que nós precisamos lutar contra todo o preconceito. A polícia trata o caso apenas como lesão corporal, mas eles garantem que vão levar a denúncia para a justiça. Acho que as pessoas não podem aceitar isso, não podem aceitar esse tipo de situação. Por uma infeliz, trágica coincidência, o clube onde foi a minha festa de formatura da psicologia há 20 anos foi lá nesse clube, onde eu me formei. Dessa vez eu saí arrastado, derrubado e dizendo que não era lugar para mim.